e fala galera boa tarde tudo bem com vocês pessoal pessoal cheguei aqui no bebedouro onde faz quatro dias que a gente fez esse bebedouro aqui hoje é domingo então eu vim aqui dar uma conferida na chegada vi que ali bem do lado do bebedouro ali tava cavado eu já joguei uma terrinha lá mas tava bem escavacado em volta então sinal que já andou aqui algum animal então galera já trouxe a câmera trouxe a câmera trouxe mais água para a gente tá completando e já peço a vocês que se inscreva no canal se você não inscrito deixe um joinha aí para tá dando uma força pra gente e ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal quando a gente mandar aí beleza então galera eu vou vou preencher o bebedouro vou completar ali vou armar a câmera e se der certas imagens é amanhã à tarde eu venho aqui se deu certo da gente conseguir mais de algum bicho aí eu mando para vocês beleza então acompanha aí boa tarde galerinha tudo beleza com vocês já estou retornando aqui para pegar a câmera já tá tardinha pessoal o sol já tá tá quase se o ponto já vou chegar em casa já a noite escolhi vim esse horário porque é de quatro e meia pessoal até cinco e meia seis horas é o horário que alguns pássaros e outros bichos gosta de vim beber água e eu escolhi vim esse horário já por conta disso talvez vai que a gente dá sorte de ter vindo algum bicho agora a tarde aqui né então acompanhe mais um vídeo aí tá aí o bebedouro tá ali a câmera e vamos ver se deu certo aí a gente ter conseguido alguma imagem beleza e os primeiros a chegar são eles as graças cancão parece que elas já ficam esperando você colocar água para que elas possam descer e beber e agora que a gente chega é um casal de corrupião ou sofrer e essas são as primeiras imagens de pássaros e animais no bebedouro coloquei a câmera com quatro dias de feito e veja só uma valentia desse e ainda sai voando atrás da graça cancão inserido ele retorna e já lá no final do vídeo eles voltam novamente agora é a vez da raposa ou cachorro do mato esse é bem escuro aparenta ser um macho logo depois que ele sair vai chegar uma bem clara que eu acredito que seja a fêmea agora chega essa outra parece ser mais clara que o primeiro e aí 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 ela bebe água e também sai na mesma direção e aí e aí e aí e aí agora veja só aquela jureti lá no fundo querendo encostar mas com receio porque o Nico chegou no local e esse animal também é predador para quem não sabia ele costuma pegar filhotes de pássaros e alguns pássaros já adultos e os Nico ficam assim e os Nico ficam assim quando um sobe desce outro e aí são animais bem espertos nunca descem todos de uma só vez para beber água tem que ficar um ou dois de vigia agora sim a jureti se aproxima só na tranquilidade não tem mais predador perto e veja só como ela chegou bem próximo da cama próximo da próxima E aí Agora o casal do Corrupião volta novamente para beber água E aí 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 E por fim Mais uma juriti Esse foi o nosso vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo E aí 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 E aí